Andressa Martins Figueiredo foi a estudante que elaborou a logo que deve ser usada pelo Conselho Tutelar nos próximos anos. Ela tem apenas 17 anos e procurou estudar as funções do Conselho Tutelar para elaborar a marca vencedora do concurso. A inspiração para fazer o desenho veio do que o Conselho Tutelar representaria, represento para a criança e adolescente, que seria o acolhimento, a proteção. Andressa estuda na escola padrão que fica na zona sul de Poços. No colégio, a direção forneceu várias informações sobre o Conselho Tutelar e muitos estudantes participaram do concurso. O sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. Então a gente julga muito importante o fato deles estarem desenvolvendo um senso crítico, um olhar para as questões humanas, para as questões sociais da nossa cidade. E achei muito importante, a gente está muito feliz com o prêmio da Andressa, que é uma aluna nossa do terceiro ano do ensino médio. O concurso foi voltado aos estudantes das escolas municipais e estaduais, com o objetivo de divulgar o principal dever do órgão, que é proteger, dar assistência e ajudar crianças e adolescentes. Na banca julgadora das Logos estava o jornalista William de Oliveira. Quando a gente analisou, a gente percebeu que aquela marca, apesar dela não ser, vamos dizer, totalmente inovadora, ela tem aspectos bastante interessantes, que é da mão agasalhando, a mão protegendo, vamos dizer assim, o adolescente, a criança. Então isso a gente percebeu e achou uma ideia muito clara, muito simples. Isso é um bom logotipo.